O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse ontem que cabe ao Legislativo responsabilizar agentes políticos da cúpula dos poderes. O texto foi divulgado pela assessoria de imprensa da PGR em resposta a cobranças para que Aras investigue Jair Bolsonaro pelas ações na pandemia. O PGR escreveu, aspas, segmentos políticos clamam por medidas criminais contra autoridades federais, estaduais e municipais. Eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República são da competência do Legislativo. Fastwise está tirando dele da reta para dizer no vocabulário popular, lavando as mãos. Na nota, Aras ainda fez um alerta que soou no Congresso como uma ameaça. O PGR afirmou, aspas, o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. A considerar a expectativa de agravamento da crise sanitária nos próximos dias, mesmo com a contemporânea vacinação, é tempo de temperança e prudência em prol da estabilidade institucional. Fecho aspas. Seis subprocuradores-gerais da República, integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal, cobraram de Aras medidas para investigar e responsabilizar Bolsonaro por crimes comuns pela sabotagem no combate à pandemia de Covid-19. Em resposta à nota de Aras, os subprocuradores afirmaram que o PGR precisa cumprir o seu papel de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de titular da persecução penal. Então, o Aras fala aí de estabilidade institucional, como se a gente tivesse isso nesse governo. E ministros do STF reagiram à nota de Aras. Marco Aurélio Mello disse ao G1 que teme pelo Estado Democrático de Direito, abro aspas, onde há fumaça, há fogo, crise de saúde, crise econômica, crise social e agora crise aparentemente política. Não vejo com bons olhos esse movimento de quem precisa ser visto como fiscal maior da lei, receio pelo Estado de Direito. Fecho aspas aí para o Marco Aurélio Mello. Um outro ministro disse em reservado ao portal que o STF, durante a pandemia, atuou justamente para evitar o Estado de sítio ou de defesa. Segundo ele, se você autoriza esse Estado, como volta depois? É uma aventura tola, se for ideia, para sinalizar a Bolsonaro. Isso militarizaria toda a temática e o governo começaria a operar dentro de poderes excepcionais. Fecho aspas. Olha, o Mário Sabino publicou hoje um texto no Antagonista chamado, o título é A nota de Aras é desastre natural de uma personalidade autoritária. Eu só queria comentar um pouco antes de ler um trecho do texto do Mário, que essa nota do Augusto Aras, ela mostra, além de tudo isso que o Mário vai comentar, ela mostra a absoluta incapacidade do Augusto Aras de ocupar o cargo de procurador-geral da República. Eu observo isso há muito tempo, quem acompanha meu trabalho sabe. Quando eu trabalhava no rádio, ele mandou uma notinha lá para responder as críticas que eu fazia, desde que ele estava sendo cotado para ser nomeado pelo Jair Bolsonaro. Bolsonaro assumiu o cargo, estava criticando, mandou uma notinha lá, que era um negócio que não fazia o menor sentido e eu a demolí frase por frase no ar. Eu soube depois que ficou bravinho, deve estar bravinho até hoje. Então, é um sujeito que não sabe escrever direito. Ele é desqualificado para a função. Ele estava fora da lista tripse, foi posto lá pelo Bolsonaro, pega o emprestado do petismo, tinha lá os seus camaradas petistas, promovia evento com os petistas, deu entrevista depois na TVPT para atacar a Lava Jato, foi pego emprestado lá para subordinar o MPF aos interesses políticos como a gente tem visto. Visto de acordo com as suas decisões. É a análise que a gente faz. Então, esse é o Augusto Aras. Aí o Mário escreveu, abro aspas para ele, é absoluto despropósito insinuar que o presidente da República pode decretar o Estado de Defesa uma antessala do Estado de calamidade pública. Estaria Aras atuando como porta-voz do Planalto? A interrogação está no ar. De fato, aí é que vem a explicação do Mário sobre o Estado de Defesa, que muita gente não entende. A Constituição prevê que o Estado de Defesa pode ser acionado quando há grandes rebeliões populares ou ocorre um desastre natural, que, dadas as suas proporções, seja capaz de ameaçar a ordem pública ou a paz social. O Estado de Defesa pode durar 30 dias, prorrogáveis uma única vez por outros 30. Durante o Estado de Defesa, algumas garantias individuais permanecem suspensas, como o direito à reunião e ao sigilo de correspondência. A decisão do presidente da República de decretar o Estado de Defesa passa pela aprovação do Congresso. A questão a ser formulada quanto ao ponto específico é por que Aras acha que investigar a atuação do presidente da República causaria rebeliões populares ou um desastre natural de grandes proporções. A pandemia, aliás, não pode ser considerada inteiramente um desastre natural. É uma emergência sanitária, diante da qual o presidente e os seus asseclas nada fazem ou fazem errado. Ou seja, deve ser objeto de investigação. Quanto ao receio de rebeliões populares, o STF, ainda que de maneira arbitrária, já domou os ímpetos da malta bolsonarista que se reduz a cada dia. E que PGR é esse que teria medo da ação de agentes provocadores? A última vez que se falou em estado de defesa em Brasília foi em 2016, quando grandes manifestações de rua exigiam o impeachment de Dilma Rousseff. Aí vale lembrar, eu vou continuar, porque vale lembrar esse episódio tão emblemático da política nacional. Petistas aloprados quiseram transformar os atos cívicos em rebeliões populares e sondaram o general Eduardo Vilas Boas, então comandante do Exército, para obter o seu apoio. Receberam um rotundo não como resposta. E tendo a crer que o atual comandante Edson Leal Pujol não se meteria numa aventura como a insinuada pelo PGR. Isso tudo é o texto do Mário. A nota de Augusto Aras, sim, é um desastre natural. Desastre natural de uma personalidade autoritária. Personalidade autoritária que age como advogado de defesa do presidente da república, que o nomeou. Personalidade igualmente autoritária. Só que mesmo o funcionário mais subalterno sabe que no Estado Democrático não dá para defender o chefe quando ele comete crimes à luz do dia, na frente de todo mundo. Fecho aspas aí o texto do Mário Sabino. Eu tinha ironizado ontem no Twitter essa nota, dizendo que o PGR Augusto Aras vive em estado de defesa de Jair Bolsonaro. É para isso que ele foi postular, é isso que ele está fazendo. E ele está aí emitindo nota para reagir às pressões para que ele faça alguma coisa. Mas ele não faz nada. Às vezes instaura um procedimento preliminar para ver se há indício para investigar alguma coisa. Aí deixa passar a comoção nacional em torno daquele tema e vai deixando aquilo esquecido, engavetado lá no fundo do baú. É preciso, sim, haver pressão pacífica, vigilância em relação a atitudes de pessoas como essa em órgãos que foram instrumentalizados durante essa gestão. Então, óbvio que houve várias reações entre políticos também, mas lamentavelmente o Bolsonaro fica aí blindado pelo PGR e pelos políticos que estão lá no Congresso Nacional, que poderiam pautar o impeachment, isso depende do presidente da Câmara, é claro. O Rodrigo Maia foi covarde, não pautou, mas é claro que poderia haver um apelo maior por parte dos parlamentares, muitos dos quais não estão interessados, porque, como eu já disse várias vezes nesse programa, o Bolsonaro está atuando pela impunidade geral. Então, aqueles que têm telhado de vidro, assim como a família Bolsonaro tem, o que foi revelado depois da eleição para a população brasileira, estão contentes lá com essa situação e ainda, eventualmente, podem rivalizar com o Bolsonaro num futuro próximo, aproveitando-se do desgaste dele. Então, tudo é uma questão de oportunismo. Mas a pressão da sociedade, da imprensa, das redes sociais, em relação ao que o presidente está fazendo e deixando de fazer, e tudo isso é muito grave, ela pode movimentar os parlamentares. Eles ficam acuados quando são devidamente pressionados e, muitas vezes, isso falta. E agora é a hora disso acontecer, porque brasileiros estão morrendo. E há uma grande responsabilidade do governo nas condições dessa crise sanitária, na falta de providência, na negligência, no negacionismo, no não reconhecimento do problema, em primeiro lugar. E aí E aí E aí E aí E aí